O uruguaio Luiz Suárez foi derrubado na área, pênalti para o Barça. O argentino Messi cobrou com extrema categoria, 1 a 0. Suárez ampliou. Neymar driblou o zagueiro e marcou um belo gol. Xavi fez o quarto. Luiz Suárez, o quinto. E Messi fechou a conta com mais uma pintura, 6 a 0. Pela Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund eliminou o poderoso Bayern. Mas quem saiu na frente foi o time de Munique. O polonês Lewandowski chutou duas vezes para abrir o placar. Alba Meyang empatou. Repare que por essa câmera dá para ver que a bola realmente entrou. Com o empate, a decisão foi para os pênaltis. O capitão, Philippe Lange, escorregou e isolou. O espanhol Xavi Alonso também. Mário Gotze parou no goleirão australiano Languerach. Rúmeus perdeu pelo Borussia. O goleiro Neuer resolveu bater, mas acertou a trave. Com quatro erros do Bayern e apenas um do Borussia, a equipe de Dortmund avançou para a final.